Olá pessoal, aqui é Anderson Rezende, tudo bem? Então, vídeo de hoje quero falar sobre o juro negativo. O que significa isso? Primeiro, só para esclarecer, um corretor me mandou uma mensagem perguntando esclarecimento sobre o juro negativo, esse fenômeno que está acontecendo aqui no Brasil. Juro negativo nada mais é do que, baseado nessa reforma estrutural, nós temos hoje bons impactos. Por um lado, juros da taxa Selic, taxa básica de juros, regulada pelo Banco Central, essa taxa Selic está caindo. Só relembrando, tivemos taxa Selic na década de 1990, em patamares acima de 40% ao ano. Chegamos aí na década de 2000, em torno de 20% de taxa Selic. E por último, em 2015, já tínhamos também taxa Selic na casa de 14% ao ano, 14, 14,3% ao ano. Hoje, a taxa Selic, para todo mundo que está acompanhando, está aí na casa de 5%, entre 5,5 e 5,5. Mas as projeções, as notícias dessa semana, do Asset Management do Banco Itaú, já tem projeções para final de 2019, com taxa Selic de 4%, isso mesmo, 4% ao ano. E projeções para 2020 na casa de 3,75% ao ano. Vamos fazer uma conta rápida, gente. Isso é matemática pura e simples. juros negativos, então, significa o seguinte, você tem uma aplicação de 4% de rendimento ao ano. Você tem ali o imposto de renda, em torno de 20%, já cai para 3,2%. 3,2% de rendimento ao ano. Esses 3,2%, se você pegar simplesmente a inflação, que está projetada aí para 3,5% no final de 2019, nós já temos, então, um decréscimo de 3,5% sobre esses 3,2%. Ou seja, resultado final negativo, 0,3% ao ano. Taxa de juros negativa. Esse é um fenômeno que está acontecendo no Brasil nesse momento. Isso é resultado de toda uma reforma estrutural. Isso significa que o Brasil está se tornando mais seguro para os investidores e, consequentemente, o Banco Central começa a regular taxas de juros mais baixas e, consequentemente, para estimular a economia. Ou seja, a gente consegue tomar crédito em condições mais favoráveis para o mercado começar a operar, comércio, toda a circulação de dinheiro e aí o capital fica em condições mais favoráveis para operar. No entanto, esse fenômeno é extremamente interessante porque isso provoca uma migração de capital. Hoje, das operações financeiras, que a gente chama de mercado financeiro, operações que têm taxas de rendimento fixo, CDI, fundos de DI, caderneta de poupança. Lembrando, praticamente 67% dos brasileiros deixam seu dinheiro na caderneta de poupança. Por quê? Por que isso acontece? Sabendo que não tem valorização, não tem rendimento algum e ainda acreditam que é seguro. É seguro, sim, mas você está perdendo seu dinheiro. O seu dinheiro está perdendo valor quando você deixa hoje ele no banco, dentro da caderneta de poupança. Isso faz com que, hoje, todo mundo saia da zona de conforto, procure se informar melhor, se informar através de educação e assessoria. São conteúdos que a gente precisa absorver para poder entender e compreender esses mecanismos. Logo, você compreendendo que, hoje, capital parado dentro de uma caderneta de poupança, você tem que migrar esse capital para operações também seguras, com um pouco mais de risco, mas que não vai comprometer desde que você tenha esse dia a dia, esse conhecimento. Então, uma das operações que a gente fala que é segura é o mercado físico. Mercado físico, operações de compra de ativos, por exemplo. Mercado imobiliário. Mercado imobiliário, ele é um mercado que dá bastante segurança para muitos investidores. Muitos investidores gostam de investir no mercado imobiliário. Por quê? Porque é um ativo. Nós estamos falando, por exemplo, aqui no condomínio fechado, casas residenciais. Essa é uma região específica, uma região que a gente gosta muito de vir aqui gravar. Mas aqui são residências e temos aqui, obviamente, oportunidades de compra de ativos, casas, que estão, hoje, numa condição de valor abaixo do preço que, hoje, pelo momento de liquidez que o Brasil está vivendo, o final do ciclo de recessão, hoje, as condições de compra são muito favoráveis. O que isso significa? O investidor, hoje, quando ele está com dinheiro operando numa taxa selic e ele quer migrar para uma oportunidade de rentabilidade melhor, ele procura, por exemplo, o mercado imobiliário que tem, hoje, oportunidades de aquisições, oportunidades de compra muito favoráveis. No momento que ele compra num preço bem abaixo da média, uma oportunidade, de fato, de investir, ele compra. Para que daqui, agora, daqui para frente, o mercado vai ter uma curva de recuperação. Então, essa curva de recuperação vai favorecer a que o ativo dele venha a ganhar valor. Se temos, hoje, uma taxa de retorno sobre esse investimento, que seja acima dessa taxa selic anual, ou seja, acima de 4% ao ano, ele já começa a entender que existe uma taxa de oportunidade melhor quando ele opera no mercado imobiliário. Estou dando o exemplo de mercado imobiliário. Então, você que é corretor de imóveis, por exemplo, é super importante você compreender esses argumentos e, obviamente, estruturar materiais, conteúdos, para que todos os imóveis que fazem parte da sua carteira, você consiga estruturar essas informações utilizando esse nível de linguagem, porque aí você vai conseguir atrair esses investidores, uma categoria de investidores que são clientes, que são compradores e que querem investir capital porque querem, sim, um nível de rentabilidade acima e uma taxa de oportunidade melhor. E aí, é muito óbvio, por exemplo, imóveis que a gente está percebendo, isso já faz parte do nosso dia a dia, imóveis aí que custam um valor, a gente tem a percepção clara de que daqui a um ano já vai ter uma alavancagem de valor e, consequentemente, essa alavancagem de valor já vai ser uma rentabilidade muito superior a 20%, 30%, 40% ao ano. Às vezes, até o dobro, três vezes. Temos muitos imóveis aí em liquidez, é um mercado que hoje, sim, está sofrendo um momento de final de crise, o final da recessão, então, por isso, a gente chama que este é o melhor momento para se comprar, este é a melhor oportunidade para se investir. Quem investir agora, quem realmente vier a operar agora, vai ter oportunidade de multiplicar seu capital de uma forma como nunca vista. Desculpa, já teve outros ciclos no Brasil que aconteceram isso, então, já aconteceu isso como oportunidade de alavancagem de capital. Este é o momento, então, eu queria contar, compartilhar um pouco com vocês sobre isso, sobre essas informações, juros negativos para quem realmente estava procurando se informar, está bem? Então, é isso, até, vamos continuar gravando novos vídeos, não deixa de curtir esse vídeo, qualquer novas dúvidas, por favor, não deixa de comentar, sugerir, e a gente vai estar aí respondendo para vocês em novas gravações, está bem? Então, é isso aí, pessoal, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!